Se tem uma coisa que a gente amou no Vietnã foi o café. Eles têm cada um tão maravilhoso que, na real, não sei nem por que que no Brasil ninguém nunca pensou em fazer isso. A gente experimentou café salgado, café com ovo, café com sorvete de coco, café com leite condensado. É que eles têm a cultura muito forte aqui de ir pra cafeterias. Ah, e uma curiosidade muito legal é que todas as cafeterias têm essas cadeirinhas baixinhas viradas pra rua. Você sente ali e fica ali de boa só olhando a vida passar e tomando seu cafezinho. Essa coisa linda aí é o café com ovo. Na real, é uma gemada que vem por cima e aí você mistura e fica super cremoso. O café salgado é bem interessante também. Ele vem com uma espuminha que é levemente salgadinha e aí quando você mistura, hum, é o preferido do Ulisse. Já eu fico seriamente dividida entre esse café com leite condensado, que é muito gostoso. Eles põem um montão de gelo, então não fica tão doce assim. E o maravilhoso café com sorvete de coco. Olha isso, parece uma sobremesa. É muito bom. Não sei você, mas a gente nunca tinha tomado nada parecido. Conta pra gente aqui nos comentários qual deles você ficou com mais vontade de experimentar. E segue a gente pra mais curiosidades de viagem.